Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje vou-vos mostrar em que ponto é que estão os bonsais. Estamos agora no outono, início do outono, por isso não se esqueçam de adubar as vossas árvores. Temos aqui o Acer, o Acer Bloodgood. Está a começar a ficar com a folha a tonar. Entretanto, quero-vos mostrar como é que está aqui os enxertos. Penso que vão no bom caminho. Aqui, se repararem, a saída deste enxerto está mais grossa que aquela. Isto é bom sinal. E aqui embaixo, aqui embaixo, está quase ela por ela. Esta parte era mais fina, está ali com uma brotaçãozinha. Por isso, vamos deixar ficar mais tempo e a ver como é que isto se vai desenvolver. Aqui embaixo, tenho aqui o Ficus. O Ficus da fusão das estacas. Está impecável. O Loureiro está ali atrás. Tenho aqui também o Olmo. Está a começar a tonar. As suas folhas estão a começar a amarelar. Ele fica amarelinho. É impecável. Aqui ao lado, temos o Ficus pequenino e a Oliveira com as raízes expostas. Aqui embaixo, temos o Taxus. Este Taxus, vou deixar ele crescer. Foi transplantado este ano. Não vou tocar em nada para já. Para já. Está a começar aqui a crescer esta rama que é bom sinal. Aqui também temos o Ficus. Este Ficus microcarpa da fusão. Está ali. O que é que eu fiz? Tirei-lhe aquela borracha para ver se ele ficava. Se fundia. A ver se vos consigo mostrar. Vamos ver mais ou menos isto. Temos aqui o Acer Tridente. Vejam só como é que estava no body dela. Está a engraçar bem. E agora deixo-lhe crescer. Vou-me afastar um bocadinho que é para vocês terem noção. Deixei-lhe crescer à vontade. Para que engrosse o tronco. Esta zona aqui. Vejam como é que está a cicatrizar. Está a fazer um caldo de cicatrização muito bom. Este Acer também está com a folha um bocadinho feinha. E também deixei-lhe crescer à vontade, livremente, para que pudesse engrossar. Vamos mostrar o tronco. É. Aqui em baixo. Tenho aqui o Malos. Onde está verdinho. Gingo Biloba. Vejam como é que está aqui. A Zelcova Serrata. Becadina. E aqui queria-vos mostrar como é que ficou este ano. A Nogueira. Vou afastar-me um bocadinho. Para vocês terem a noção. Vejam só como é que está a Nogueira. Até ficou engraçada. Depois da desfolha que fiz. Vejam. Brotou muito bem. Está impecável. Aqui em baixo. Temos o Malos. Com as suas maçãs. Um dia vai sair um vídeo. Vamos retirar estas maçãs. Agora ainda é início do outono. Mas vamos ter que retirar. Como fizemos no ano passado. Aqui atrás. Tenho o Quercosuber. O Sobreiro. Postei aí uma fotografia. Vejam aqui um cogumelo. Engraçado. Aqui ao lado tenho o Pino Stumberghi. Pecadinho. Está com uma agulha. Um bocadinho de grandote. Mesmo assim. Já começa a reduzir. Tem pouca brotação. Mas ele vai diminuir. Já vos mostro. O outro Pino Stumberghi. Este. É um. Pino Spinaster. Isto é parte das costas. Pino Spinaster. Isto é uma rama de sacrifício. Esta que vocês estão a ver. E quero vos mostrar. O tamanho da agulha. Que consegui numa ou noutra rama. É pequenino. Em relação. A esta grande. Esta é mais pequena. Está bem? Isto consegui também. Para mostrar só de um lado. Olhem aqui. O tamanho da agulha. De um Pino Spinaster. Aqui em baixo. Temos. O Tanuki. Que deixei crescer livremente. Este ano. Aqui. Oliveira. A Oliveira está a brotar novamente. Fazer uma nova brotação. Agora no outono. Esta raminha sai. Que nasce muito na vertical. Agora tenho aqui este Pino Silvestre. Está impecável. Está muito bonito. Tenho que fazer aqui um trabalhinho. Colocar aqui um arame. Um dia desse se calhar vou fazer. Colocar aqui um arame. Agora não vos mostro bem como é que vai ficar. Mas depois de trabalhado já vos mostro. Temos aqui o Taxus. O Taxus que está a brotar novamente. Agora. Fazer uma brotaçãozita. Está a ficar engraçado este Taxus. Aqui tenho o Liquid Amber. Está a tonar. Mas está a ficar assim com a folha um bocadinho. Estou feinha. Vamos ver como é. Tem um cheiro agradável esta árvore. Um cheiro muito bom. Este Junipro. A ver se para o ano fazemos o transplante. E tenho aqui este. Esta Sabina. A Sabina. Que está na Galeria de Bonsai. Quem a quiser adquirir. Pode adquirir. Ela está na Galeria de Bonsai. Para quem quiser. Eu vou fazendo aqui a manutenção dela. Mas quem estiver interessado. Ela está fantástica. Esta árvore. Reagiu bem ao transplante. Está até impecável. Este é o projeto Olmo. Que eu acabei por reduzir aqui um pouco mais. Esta rama. Estou muito mais pequenina. É impecável. O Tanuki. Este Tanuki fiz uma limpeza das suas folhas. Das suas ramas. Por isso é que ela está assim. Mais. Como é que eu ia dizer. Arejado. Digamos. Tinha assim. Aquela grotação velha. E fraca. Retirei. E deixei aqui. Uma rama de sacrifício. Para aumentar um pouco. Vou ver se consigo mostrar. Para aumentar aqui um pouco. O seu tamanho. Até aqui. Este Tanuki. Tem que lhe mudar de vaso. Porque este vaso não o favorece muito. Temos aqui. O Junipros. Deixar crescer. Para o ano fazer. Mais estacas de Junipro. Temos aqui. O Olmo. O Olmo chinês. Que. Desde o último trabalho. Está a começar a brotar aqui. Vejam. Nova brotação. Nesta rama. Que bem pretendo. Que nasça ali. Nova brotação. Piracanta. Sou fruto maduro. Mas já está com. Esperou aqui alguns crescimentos. Que temos que aparar um dia destes. E agora queria vos mostrar. Este sim. O Pinus Thunberg. Este Pinus Thunberg. Vejam só. O tamanho da agulha. Vejam só o tamanho da agulha. Do Pinus Thunberg. Está fantástico. Até vou-me afastar um bocadinho. Ele está de lado. De frente. A ver se eu consigo mostrar. Está fantástico este Pinheiro. Aqui há um Pinus. Vamos ver mais tarde. Talvez para o ano. Temos um vídeo daquele Pino Silvestre. Esta é a Eritrina. Vou me afastar um bocadinho. Para vocês verem. Esta é a Eritrina. Este ano um pouco filmei. Porque esta árvore não é assim muito bom para fazer bonsai. Mas está a ficar com um tronco engraçado. Mas em termos de ramificação é complicado de trabalhar. Vamos ver o que é que fazemos para o ano. E provavelmente estas ramas que tem ainda vai perdê-las. Vai secá-las. Como aconteceu no ano passado. De qualquer forma já começa a ter um tronco aqui engraçado. Provavelmente as ramas vão secar e vamos ter que fazer nova ramificação para o ano. Logo vemos. Mas esta é a atualização da Eritrina. Aqui em baixo temos o Fico que trabalhámos agora há pouco tempo. E lá atrás quero-vos mostrar a laranjeira. Vou chegar aqui mais atrás para vocês poderem ver. Há ali uma folha. Esta folha aqui. Esta raminha está um bocadinho grande. Mas também tem que crescer aqui esta zona. Para tapar aqui. E o ápice também tem que se desenvolver. Por isso está em processo. E está a ficar muito bem. Ora, cedro do Atlântico. Cedro do Atlas ou cedro do Atlântico. Estão em novas brotações. Temos que colocar aqui um arame. E temos que compor aqui uma ou outra rama. Mas pronto. Está para já. Não é preciso fazer grande trabalho. Este Junipro também esteve na Galeria de Monsai. À venda. Está a ficar impecável. Provavelmente vamos decidir. Se ninguém estiver interessado nele. Vamos decidir aqui uma rama ou outra. Que por mim retirava. Aqui tenho o Prunus. O Prunus Mume. Está a começar a deixar a folha. Deixar aqui ir a folha. Ainda não está bem, bem, bem. Mas já se nota que a folha está velha. Gasta. Por isso vamos deixá-lo. Não há de tardar. Porque ele costuma dar flor. É no Natal. Por isso vai deixar a sua folha em breve. Aqui na parte de baixo vou-vos mostrar. Tenho ali uma zelcova serrata para engrossar. Vejam o que é que eu deixei crescer. Aqui está ainda. Vão ver? Isto é tudo da zelcova serrata. E tudo para engrossar o tronco. Ali atrás. Os áceis de semente. Que também deixei crescer. Vejam só. Eu vou seguindo aqui. A rama. Isto é um áceis de semente. Como está também aqui outro. Que deixei crescer. Agora vamos ver. Uma vara tão grande. E ver o que é que engrossou. Vejam só. Engrossou. Engrossou um pouco. Mas não engrossou muito. E este muito menos. Mas pronto. É para verem que mesmo deixando crescer. Isto também não engrossa. Assim com tanta facilidade. Aqui tem os malos de semente. Aqui em baixo também tem outros. Os malos. E a macieira. A macieira está a fazer ali nova brotação. Olhem ali. Nova brotação. E ali em cima também. Aqui tem o ácer tridente. A parte da alproquia. Também deixa crescer naturalmente. Bem aqui ao lado. Acer Orange Dream. Vai começar já aqui a outonar. Acer Orange Dream. Esta é folha velha. Vejam que rara foi a folha que queimou. Por isso este ano até se portou muito bem. Aqui temos o sonar. O sonar fiz uma limpeza ao sonar. Por isso é que ele está assim. Dá para ver um pouco. A parte interior da árvore. Já fiz uma limpeza. Aqui temos o ácer de exojo. Está da parte de trás. Já o ácer de exojo queimou um bocadinho a sua folha. Nas pontas. Aqui. E deste lado. Queimou aqui um bocadinho a sua folha. Mas. Eu penso que foi. Eu no verão. Adubei. E penso que terá sido por aí. Porque senão tinha se comportado de outra maneira. Vejam como é que está. A parte de cima do Jingle Biloba. Está impecável. Muito boa. Tem um crescimento um bocado lento. Esta árvore. Aqui. Está. A tuia. Cá está a tuia. Também fiz uma limpeza. Por isso é que se nota. A sua. Ramificação. É importante fazer a limpeza das árvores. Tenho aqui. O. Omo chinês. Em cascata. Aqui em baixo. Tenho. O bosque de acers. A ver se eu vos consigo mostrar um pouco melhor. O acer. Os acers. Aqui ao lado. Tenho o ficos. Este ficos. É o ficos que estamos a fazer. De recuperar. Para recuperar este ficos. Tenho que tirar os arames. Já estão ali um ou outro a marcar. Por isso vou ter que retirar os arames. Por isso vou ter que retirar os arames. E não vou fazer nenhum pensado. Vou deixar ele crescer. Está aqui uma folha queimada. Ok. E tenho aqui esta árvore. Esta árvore é engraçada. Vê se vos consigo mostrar. Está gira. Vou colocá-la aqui em cima do muro. E vou-me afastar um bocadito. Ok. É muito gira esta árvore. Vou-me se calhar mais para aqui. Agora não me lembro do nome dela. Mas eu deixo aí o nome. Esta árvore está engraçada. Para quem gosta de pinçar muito as árvores. Tem aqui. Esta árvore até com vinha. Estar aqui em um sítio mais alto. Aqui. Tenho um pinus pinea. Pinus pinea. Fiz uma aramação. Também não gravei este vídeo. Fiz uma aramação. Lembro-se da limpeza. Pronto. A seguir a limpeza. Aramei as suas ramas. E ela ficou assim. Como vos mostro. Está impecável. Pinus mugo. E o bosque de homos. Pois bem pessoal. Esta árvore. Ao bocado não vos consegui dizer o nome. É uma escalónia. É uma escalónia. O que é que gostar assim de árvores para pinçar? É um arbusto. Por isso. Vejam só. Que faz estas copas bem. Bem compactas. Pois bem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Darem um gosto. E até ao próximo vídeo. Um abraço. Fiquem bem. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto